Brechó com muita promoção, vem garimpar no Brechó da Xelinha com promoção de 3 calças por 10 reais e 3 saias também por 10 reais Tá gostando? Já não se esqueça de compartilhar com a amiga e vem fazer o seu garimpo E olha o tanto de calças que já temos aí pessoal esperando por você Separei algumas peças para estar mostrando, mas vou deixar aqui dentro do vídeo gente o número de WhatsApp para vocês entrarem em contato com a Xelinha Aproveita e já vem para o grupo que por lá ela posta todas as novidades Nesse sábado e no próximo sábado o Brechó da Xelinha não vai abrir tá? Então você já fica ligadinho nesse vídeo E bora pessoal, porque eu vou te mostrar calças que estão 3 por 10 e saias também que estão 3 por 10 Então vem ver o vídeo, chega de blá blá blá, bora lá E ó, separei essa primeira calça para vocês verem Produtos de qualidade É aquela calça gente, que você pode já comprar na promoção e colocar aí para revenda Tá montando seu negócio, tá começando agora, gosta de vendas pessoal Olha essa calça A calça está perfeita, tá? Quero pedir desculpa para vocês da minha voz que ainda estão um pouquinho resfriada, mas vamos lá Olha essa calça menina, o jeans está bem bonito também E tem esses brilhinhos no bolso 3 por 10 reais Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo E mais uma calça tamanho 42 Que também está na promoção de 3 por 10 Um jeans bem bonito Olha os detalhes na parte de trás desta calça Essa calça está novíssima, meninas Para você que está querendo já começar a vender, gente É uma boa opção pegar peças de promoção Fora da promoção, essas calças dá para você vender a parte de 10, 15 Depende do seu público E olha essa outra calça aí, meninas Calça perfeita Ela é daquela marca lá da CEA, acho que é Clock House Tem esses brilhinhos lá no bolso Ela é mais fechadinha na parte de baixo, né? E diz aí para mim de onde vocês estão vendo esse vídeo Para eu saber o alcance que ele está tendo E vai ser um prazer ver os comentários de vocês E olha mais uma E essa calça, pasme que é uma calça da Fórum Paradinha Porque é uma calça da Fórum Na promoção de 3 calças por 10 reais, minha filha Uma calça da Fórum, gente Dá para você ganhar uma graninha aí, hein? Pensa no que eu estou te falando E, gente, aqui no Brechó da Shellinha Sempre está tendo promoção, tá? Então já pega o número de WhatsApp Que eu já te falei no início do vídeo E chama tua amiga para garimpar Essa calça no tamanho 46 é um despuro Só que a cintura dela é um pouquinho mais baixa Você prefere calça de cintura alta ou baixa? E ela é numa flare, né? A parte de baixo ela é bem abertona E vocês já perceberam que agora as calças estão mais larguinhas, gente? Eu acho um máximo Estou tentando entrar aí para usar as calças um pouquinho mais largas, né? Essa moda que está agora eu gostei Nem tudo que sai na moda, né? Dá para a gente Mas, enfim E bora para mais uma peça E mais uma calça Olha essa calça Os detalhes na parte de cima Essa calça é um jeans clarinho E de esclarinho também Para quem não abre mão de calça no verão, né? Ó É uma boa pedida E para você também que trabalha fora Que gasta muita calça Com R$10,00, amiga Você vai no brechó Você compra três calças Para você poder estar trabalhando Está esperando o quê? Três calças por R$10,00 Vem garimpar no brechó Da Shellinha, menina Brechó da Shellinha Abre a partir de terça-feira Tá? Esse sábado e o próximo sábado O brechó não vai abrir Então já fica ligadinha na agenda de horários aí Tá bom? E ó Mais uma peça top Ó os detalhes dessa calça Bem diferente, né? E eu estou aqui sem acreditar Que com R$10,00 Eu posso levar três calças para casa Ai, ai E olha essa daí É uma calça bem diferentona também Não tem estresse, tá? Tipo, não estica Tem esses botões aí na parte da frente Não tem fecheclé E ela é esses bolsinhos diferentes aí, ó Gostei desse jeans Vem garimpar, minha filha Calça amarela Pra você que está buscando cores aí, ó Quer uma calça amarela Olha essa aqui também Do brechó da Shellinha, meninas Achei bem bonita esta calça É uma calça bem top, ó Não fica muito apertada na parte de baixo 3 por 10 Eu estou até errando aqui, gente Mas, amiga Está gostando do vídeo? Está gostando do canal? Eu quero te pedir, gente Me ajuda pra ter os mil inscritos Até o final desse mês, pessoal Falta tão pouquinho E eu já conto com a colaboração de todos vocês Se inscrevam no canal Ative o sino de notificação Pra toda vez que eu colocar vídeo aqui YouTube já mandar notificação Que tem vídeo novo no canal E bora pra essa calça da Valerie, minha filha É isso aí mesmo que você está ouvindo Calça da Valerie Na promoção E olha esta peça O jeans está novíssimo Detalhes nesse bolso, né? E essa marca, gente Ela é muito boa Top demais Olha essa calça saindo por 3 peças por 10 reais, pessoal 3 por 10 Vem garimpar, gente Bora pra mais uma pecinha aí Eu também gosto desse jeans Claro, meninas Vocês preferem o jeans claro Ou jeans escuro? Dá uma olhada nesse detalhe Desse bolso Diferente, né? Achei bem bonita esta peça Também Perfeita, gente Perfeita Mais uma peça De promoção E bora pra mais uma calça aí Tem os botões A cintura é um pouco mais baixa Mas olha a parte de trás Que bonita que é Top demais Essa peça Que também entrou na promoção E olha, gente Que isso daí Não é nem o começo Do que eu estou mostrando pra vocês Que lá tem muita peça Na promoção, gente Mas não esqueçam Sábado não vai estar funcionando E ó Pecinha maravilhosa Essa é de cintura alta Desse tamanho aí 3 por 10 Né? Inacreditável, gente Inacreditável Mais uma peça Calça também Ó Ela é mais clarinha Assim No meio da coxa, né? A parte de trás Não tem etiqueta Vocês gostam de etiqueta, gente? Eu conheço amigas Que elas arrancam etiqueta Que não gostam de etiqueta E aí? Você gosta de etiqueta ou não? Vem garimpar, menina Vem garimpar E tem mais peças Que eu vou mostrar pra vocês Então já deixa aquele like Compartilha muito esse vídeo Coloca aí no grupo da família O grupo da tua cidade Vem garimpar E ó Agora a gente vai ver o quê? Saias Olha essa saia, gente Saia perfeita Daquela marca da C.A. Acho que é Jessica que fala Tem esse abertinho na parte de baixo Também em promoção A segunda peça que eu tenho aí Nas saias É mais uma saia jeans Ó Pra você que curte saia Essa daí é daquelas que pega até no joelho, né? Dependendo do seu tamanho, claro Bolsinho bem bonito É um jeans claro também Tô procurando a numeração Já pra mostrar pra vocês Ó Eu acho que eu vi ali um 42, gente Ih, Marlucia Mas qual o valor dessa saia? Você não fala o valor das peças Falo sim São 3 por 10 Que? Isso, amiga 3 por 10 Sainha Olha essa sainha, gente Olha que fofa essa sainha Está perfeita Perfeita essa saia, pessoal Essa saia também Tá saindo aí Nesse valor E a numeração Acho que não focou, né, meninas? Que pena Mas vamos pra próxima peça Tá gostando do vídeo? Não se esqueça do like Mais uma saia Que vai até o joelho Olha Essa saia tá novinha, menina Olha essa saia O tamanho dela deve ser Na base de uns 38, gente Achei essa saia bem bonita também Pra você que curte Não se esqueçam de ir lá No brechó da Shellinha E se tá gostando do vídeo Já sabe Deixa o seu like Comenta e compartilha E ó Mais uma saia Ela tem detalhes Olha esse detalhe, gente O bordado no próprio jeans Maravilhosa esta saia Perfeita, olha Peça linda demais Que está, ó Na promoção também E bora pra mais uma pecinha Que por aqui tem muita promoção E olha que eu separei só algumas Pra vocês verem Olha o tamanho Esse tamanho é um tamanho grande, hein, meninas? Ó Tamanho acho que é 44 E olha esta saia Perfeita, gente Na promoção Vou pegando mais uma peça Aí Ó De esclara Essa também tá num tamanho bom E às vezes é difícil, né, meninas? Achar um tamanho bom Assim, em brechó Olha aí No brechó da Shellinha Você encontra E não se esqueçam que aqui também tem moda masculina E moda infantil E dá uma olhada nessa sainha, gente É aquele jeans Sabe aquele jeans antigo? Eu não sei se você ainda pegou dessa época Eu sou um pouco antiga, né? Mas na época da Daiquiri Olha esse jeans É aquele jeans, gente É um jeans bom Grosso Coisa de qualidade Na Shellinha Você encontra, gente E essa saia tá perfeita, pessoal Pena que eu não tô conseguindo focar direito a numeração Mas ela deve ser entre 42 e 44 Vem garimpar, menina Tá esperando o quê? Já veja que tem muita coisa pra você poder tá garimpando aqui E olha só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!